Música Salve galera, tô com o Clasplanet na área com mais um vídeo aqui para o canal de um tal galera Seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje vou trazer um vídeo aqui tutorial para vocês aí Muita gente aí tá com essa dúvida Beleza e hoje eu vou trazer aí como que faz para fazer a nova missão Né mano, para conseguir a roupa de frio Cara, ele virou base, deixa eu fazer o lanchinho ali primeiro Beleza? Galera, tá precisando de uma camp aí brasileira para jogar junto com a gente aí Servidor 1008, tá? Minas Cooler, Caçadores aí é o nome da camp para você poder entrar, tá? É, deixa eu dar uma olhadinha aqui, cadê? Ó, já tem ali ó, o Rony, Rony, Rony Vamos ver aqui ó, tá vendo ó, Caçadores, nível 10 hein galera Tá, tá noz, coisa boa demais, tá? Deixa eu fazer um lanche aqui Agora vamos lá para a gente fazer essa missão E outro recadinho aí bacana Deixa eu ver o que a gente vai ganhar aí A partícula, outro recado bacana Em breve vai aparecer aí de novo Aquele código para você poder estar utilizando de criador Tá galera, caso você não utilizou nenhum Só colocar esse daqui, Pullet, tá? Ele não está disponível aqui Ele vem como um evento aí em breve Como vai sair a atualização aí da... É, já saiu né, mas vai vir de novo aí Quando aparecer você coloca esse código aí Para você ganhar algumas coisinhas aí Tá bom? Beleza? É, vamos tirar isso daqui agora E a gente vai lá galera É, peraí deixa eu pegar no mapa aqui Vai na cidade, tá? Refúgio dos Corvos Tá, aqui ó Beleza? O grande rico que mandou para mim o print O print, né? Ah, o print O print aí Aonde que está fazendo a missão agora Está bem aqui ó Essa loja de armas É, com esse carinha aqui mesmo Cadê ele? O Cooper É ele mesmo ó É, mas a missão, para falar a verdade Ela era aqui mesmo, né? Eu gravei essa missão galera Um tempão atrás, tá? Porém, agora parece que vai ter que fazer ela de novo Beleza? Vamos lá Beleza? Resistente é frio Eu já tinha Que engraçado Eu já tinha essa roupa, tá? Aí eu estou aqui O pessoal perguntando Eu mandando vídeo, né? Mandando vídeo aí e tudo mais Beleza? Agora vamos lá ó Perto do helicóptero Aí eu fui ver Mas cadê? Cadê a roupa? Aí beleza Tem que fazer a missão de novo ó Beleza? Então verifique aí, tá galera? É, foi para todo mundo, né? Hum, não foi só para mim Isso daí não Vamos pegar aqui agora Beleza? O helicóptero Eu acho que é a mesma missão também, tá? Porque o que eu me recordo Era basicamente isso, tá? A roupa para a gente poder estar utilizando aí Naquelas áreas de neve, né? Será que vai proteger bastante? E aquela roupa do passe? Eu não vi Eu gravei um vídeo lá É, esse aqui ele vai sair antes, hein? Do vídeo do passe, hein galera? Porque esse daqui Ou não, né? Eu vou publicar nos grupos aí primeiro, hein? Ó, roupa resistente a frio Mudou a localidade Conversa aí Que faz todo sentido, né? Colete Aqui, ó Beleza? Tá pedindo para coletar as coisas aqui, galera Então Vamos ver aqui Se eu tenho uma receitinha Para aumentar ali Velocidade, né? Beleza? E outra coisa que eu vou fazer Peraí, deixa eu começar aqui para Fazer mais, hein? É, eu tenho que fazer aqui É... É, aqui tá bom para farm Tá? Um... Uma exploração do mapa aí Para ver os melhores locais, galera Para estar pegando o farm Tá? Melhor local para farmar madeira Né? Farmar frutas Entre outras coisas Aí também, beleza? Então se você está chegando no canal Através deste vídeo aqui Ó, já se inscreve, mano Muito bem-vindo Aí já marque também as notificações Para você não perder nenhuma novidade Né? Ó, pronto Chegamos por aqui Tá? É... Semilas, né? Ó, aqui tem algumas aqui, galera Eu sempre me perco nesse mapinha aqui Cara, você... O negócio... Ó, ó Tá vendo? Vou me levar lá para baixo O mapinha ele te manda para um canto E você vai ver O negócio também Ó, tipo Vou tentar pegar esse aqui também Né? Eu vou... Tá pedindo missão para te pegar esse aqui? Acho que não, né? Não, tá não Beleza? É que eu também não vou deixar esse aqui, né? Pra trás assim Cadê? Aqui, ó Beleza? Ainda o mapa ele é todo nevado, né, cara? Ainda fica um pouco mais complicado Pegamos duas Ah, é que eu não fiz a missão da campi hoje Venceu Nem usei isso aqui, hein? Olha, quatro Espero que eu vou ter que excluir isso aqui Dá alguma coisa? Não, só apaga, né? Não dá para usar, galera Beleza? Perdi Mas também eu não ia farmar Só dá para usar no dia, né, galera? É, não tem muito o que fazer, não, né? Ó a caixa Essa caixa eu acho que está bugada Tem algumas caixas no jogo aí, galera Peraí, deixa eu... Eu acho que é essa Ou está bugado Ou eu não achei o lugar aqui Para poder estar pegando ela Está vendo? Deixa nos comentários aí Se tem um local Para pegar essa caixa, ó Ela deve estar lá embaixo Não, ali Ou lá no balão, não No balão, ela está aqui, ó Né? Aqui ela não está Então ela deve estar lá embaixo Depois eu vou caçar lá embaixo Para ver se eu acho ela, tá, galera? Tem algumas caixas aí Que eu não consegui encontrar ainda não Ou encontrei Mas... Não consegui pegar Pronto, já? Rápido? Não, ainda não, né, galera? Beleza? Ó Vamos farmar aqui Pegar bastante Sendo que eu... É que tem que completar o domínio aqui De coleta de área, tá? Porque lá na... Na ilha Na ilha de radiação agora Está dropando bastante caixa É um farm insano de itens ali, viu, véi? Cadê o negócio aqui, ó? Aí, beleza? Vem, aê Ih Caramba, ficou bem em cima do... Olha aí, garoto Cadê, 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 cadê? Mano, treta isso aqui, hein? Pera aí Estou embora Deixa eu caçar outra... Pronto, vamos aqui Beleza? Já completou Dezenove E a gente precisa estar achando aí também Ô, garoto Pão Tá quase completando, hein? Vamos completar essa missão todinha aí Depois ela vai liberar nos crevts Fica no vídeo até o final, tá? Caso ficar com alguma dúvida aí Assistindo até o final Deixe nos comentários Beleza, cadê? É importante que assista O vídeo aí até o final primeiro Beleza? Vamos lá Coloca aqui E já deixa o likezão também, tá? Assista o vídeo aí todo aí Se você curtiu o conteúdo Te ajudou Não vai embora com o like, não É, deixa o likezão aí, galera Que é muito importante Para o crescimento do canal, tá? Compartilhando nos grupos aí De um down Beleza? E, galera Tem um monte de gente Que tá com essa dúvida Então pode compartilhar A vontade, né, galera? Que vai esclarecer A dúvida de muita gente Isso daqui, beleza? Olha aí O grande sal para o rico aí Fortaleceu demais, hein, galera? Ele ajudou aí A comprar esse passe, tá? Mandou aí É, opa Pera aí Não vou nem pegar esse aqui, não Ele mandou aí O total completo Eita, nós Para comprar o passe De temporada Menino é bom Beleza? Obrigado mesmo pelo apoio, hein, mano Tamo junto Agora vamos colocar para cá E tá junto aqui na camp também A gente já joga Desde o project Tinha que entrar A gente aí, ó Eu, o rico aí E a casquinha, né? Beleza? Tá todo dia jogando junto aí, galera Ah, desde o project Iceland Acabou o jogo, né, galera? Acabou o jogo Acho que até mudou de nome Depois eu vou ver se eu pesquiso um pouco sobre ele Para ver se tá legal ainda Acredito que não, tá? Eu baixei ele, galera Teve atualização aí Eu atualizei Gostei, não Aí desinstalei Tanto que até desinstalei Cara, não tô querendo fazer isso aqui agora não, tá? Mas é bom Deixa eu ver Ah, eu coletei ele, tá, galera? Porque tem um desses aqui Que você pega ele E você vai ter que seguir, tá? Até ele te levar É... No local Que você vai ter uma recompensa Beleza? Pra você poder pegar Cara, deixa eu ver Onde que tá esses pregues Nesse aqui Eu sempre me perco Caçando esses aqui Ó, tá vendo? Ele tá aqui, cara Mas cadê? Né? Ah, vou caçar outro Vou caçar outro, tá, galera? Ó, tô vendo Aqui deve estar ali em cima, tá? Ah, vambora Vambora, vambora Deve ter mais por aqui, né? Ah, vamos dar uma olhadinha Pra ver se tem algum aqui embaixo Não Cadê, 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 cadê? Galera, é... Deixa eu ir lá pra cima Acho que aqui não vai ter não Tá? Não vai não? Ah, olha Reconectando Vixe Maria Pera aí, galera Beleza Nossa, o negócio Reconectou aqui Eu apareço Eu tô no mesmo lugar? Acho que eu tô no mesmo lugar Tá, galera? Reconectou aqui O jogo Ele... Atualizou a página Olha lá, o negocinho apareceu aqui, ó Peguei de novo, eu acho Será que vai travar de novo, galera? Será que é esse trem aqui que tá bugando? Tá, deixa eu tentar pegar isso daqui, ó Vamos lá Você tem que reconectar de novo Domínio Tá A gente pegou, né? Caraca, galera Do nada Tá? Relicou o trem aqui Eu acho que foi porque o mapa Ele atualizou Já nasceu as coisas Tira de novo aqui, ó Vamos coletar aqui o restante que faltou Já vou publicar esse vídeo aqui Já vou mandar nos grupos Aí na descrição também, galera Vai ter o link para Você entrar no grupo do WhatsApp Tá? É importante E as lives Eu vou voltar, né? Pô, não As lives é terça e quinta-feira Na Twitch Ao meio-dia Atualmente que eu tô gravando esse vídeo aqui Hoje é dia 26 de dezembro Né? Então eu não tô fazendo Opa Eu não tô fazendo live, galera Nesse período aqui Mas eu já vou voltar ao normal aí Nas lives, né, galera? Peraí, deixa eu colocar aqui pra Não rastrear não Tá do lado aqui, né? Já cortou o caminho Caramba, não dá? Tá, vamos subir até lá então Tá, galera? Deixa eu pegar o carrinho aqui Mano, esse jogo tá todo bugado Não tô conseguindo pegar o carro Eu acho que deu Eu acho que deu Vai dar É, reconnect de novo Eu vou chegar até lá, tá, galera? Olha lá, reconectando Deu problema naquela luzinha azul ali Quer ver? Eu vou... Vamos pegar e vamos lá pra cima Beleza, galera! Peraí, deixa eu ver se tá gravando normal aqui, né? Que eu parei a gravação Deu... Deu... Ficou reconectando aqui toda hora Tá, galera? Agora voltou normal Melhor que eu tô gravando Bem difícil isso acontecer, tá? Ó, então Vamos entregar aqui, galera Espere até... Olha lá Apareceu agora, tá? Pra gente poder tá fazendo a missão Só porque eu queria gravar rapidinho Mostrando aqui as novidades Pra vocês aqui Ah, vamos ver Eu marquei outro ponto ali Tá, vai descansar agora Qual que é a fita? Beleza? Converse com o Alex E aí, meu irmão, tá? É... Agora eu acho que a gente vai precisar Fazer outra missão aí, né, galera? Tá gravando aqui normal Tá, tá sim Alex Beleza? Vamos lá Mais É... Terrenos desconhecidos Beleza? Onde que ele tá? Ele foi jogado aqui, pô Aquele aqui, ó É roupa resistente É frio Vou falar com ele de novo, tá? Vou colocar aí um mitinho aqui Pra gente fazer rapidinho Beleza? É... E aí? Clicar aqui, galera Evento Tá Nossa, o negócio tá tudo... Pera aí, galera Deixa eu ver o negócio aqui Aqui, ó Beleza? Vamos rastrear essa missão aqui, ó Rosto de roupa resistente É frio Beleza? Aí Mano, o jogo tá meio estranho, tá? Vamos lá Dá pra gente subir Sem usar as a... Ah... Aí Peg Vulcano Consegue subir normal Tá Pelo menos eles colocaram umas caixas aqui Desta vez Não vai precisar Tá usando o... Asa Delta, né? E Ou vai, né? Ou vai Tá Chegamos aqui Beleza, galera? Embora Hoje Cara É pior que... Vamos ver Cadê? 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 Ah lá Tem mais um bichinho ali, ó Beleza? Depois eu tenho que explorar Terminar de explorar esse mapa aqui, hein? Cadê? Eu... E pior que eu acho que eu já vim aqui nesta parte, hein? Espera aí Essa marcação Marcação ali Olha lá Tem mais um bichinho Depois eu tenho que ir lá pegar ele, hein? Vou tentar fazer isso agora Mas vamos fazer logo a missão aí, né? Cadê? Aonde será que ele vai estar? Oh, tem a base Ele terminou Só não posso esquecer de fazer a base Pra pegar os pontos, cara Eu preciso de... Evoluir aqui o... Ui, doiteira Tá... Né, cadra? Tá desaparecendo, doite? Caramba, a missãozinha Ela... Ela parece que ela é mais... É... Longa Do que a anterior, tá? Ó, tem um boss ali, ó Fraquinho, eu acho, tá? Será, cadra? Um fraquinho até, tá? Já morreu Peraí, tem mais um? Onde que tá esse outro inimigo? Ó, tá deitadão Eita, nem se deu o trabalho de levantar, né? Tá, é... Encontre alguns materiais aqui Tem materiais aqui, cadra? É só Vamos voltar lá e falar Ó, tem aqui, ó Militar Tá, vamos Essa caixinha chatinha pra caramba Pra... E... Aí Aí Opa Opa Beleza? Pronto, agora já foi, né? É... Que mais? Converse com o Alex Ó, o trem ali Que bonitinho Parte essa do mapa Ah, na estação de trem Tá bem que eu tinha vim... É... Só que eu não... Eu não vim explorar aqui mais pra baixo Pra... Ó, caindo assim Beleza? E aí, Alex? Conversar com você Pronto A roupa já foi É... Pera aí Será que a gente vai voltar lá pra... Voltamos pra cá Cadê ele? Aqui, ó Bonitinho, manso Salve, mano Mas se sente frio Esperar aqui Ó, a missão Aqui, ó Ela some Acampamento E coloca os materiais Na caixa de armazenamento Né, ó Vamos lá Pega Beleza? Já vamos para o próximo Velho Missão nova, tá? É... Ainda bem que eu tô gravando Mudou bastante coisa Converse de novo Ou joguinho pra gostar de conversar Né, galera? Beleza? É, tutorial Converse com o Cooper Ah, o Cooper A gente vai ter que voltar lá, tá? Aqui já foi concluído Galera Agora vamos lá Pra as áreas do... Refúgio dos Cordos Né, o Cooper Ele fica lá naquela Aquela área lá do armeiro, né? Vamos lá Beleza? É, moleque O vídeo ele ficou Bem legal, hein? Esse lance ele Com uma estreia hoje Dependendo aí Beleza? Aqui, ó Ele fica aqui, né? O Cooper E aí, meu irmão Chegamos Completamos a missão lá, hein? E aí Já liberou? Liberou Eu acho, hein, galera Olha lá Ganhamos as coisas O plano da roupa do inverno Tá, ganhamos Aprendeu Tá? Roupa resistente a frio Tá? E fica nos crafts 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 Não, aqui não Aqui tá Não, acho que é aqui mesmo Tá, galera Deixa eu ver Aqui, ó Aqui, ó Galera Aqui, ó Roupa resistente Equipe Montanha nevada A gente ganha o seu curso Pra fazer tudo, tá? Elaborar agora Eita, nozes Eita, eita Agora sim, garoto E olha lá Conseguimos Elaborar A roupa Resistente Ao frio Tá? Ver se ela Ela acha que ela vai direto Pro roupeiro, né? Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui Cadê? Ó Não sei onde que ela fica agora É Tops Ela fica aqui, né? Cadê? Vai resistente Aqui, olha aqui agora Tá, cadê? Olha aí, ó Beleza? Resistência ao frio Mais 50% Então Tá aí A missão Beleza? Ô, rapaz Tem que arrumar isso aqui depois Beleza? Olha aí a missão Pra roupa de frio Curtiu, galera? Ajudou, né? Você não sabia como é que fazia? Deixa o likezão aí Pra fortalecer, tá? Deixa o seu comentário também No vídeo Que isso é muito importante aí Para mais pessoas O vídeo engajar, né? E mais pessoas aí Receber esse conteúdo Tá bom? Beleza? Não vai embora com o likezão não Deixa o likezão aí Pra fortalecer E a gente se vê no próximo vídeo Não se esqueça, hein? Campe aí, ó O suministro dele A radiação, hein? Tá chegando, galera Valeu! Fui! 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 Obrigado.